Meu celular literalmente é uma máquina de comissões, não para de cair vendas aqui. Pô, imagina você vender todos os dias sem precisar aparecer, vender dormindo, vender viajando, fazendo o que você quiser. Com o Facebook Ads é super possível, porque com o Facebook Ads você consegue vender 100% no automático. Neste vídeo aqui eu vou te pegar pela mão e te entregar um aulão gratuito, bem passo a passo, pra você aplicar e sair desse vídeo aqui vendendo muito e 100% no automático também. Eu vou te ensinar aqui uma estratégia pra você vender no automático, enquanto você dorme, enquanto você viaja, enquanto você faz o que realmente você gosta, fechou? Então se você já gostou desse vídeo já deixa o like e já vem aqui pra estratégia porque vai ser um aulão completo que ninguém entrega isso aqui. Eu nunca vi, prometo pra vocês, eu nunca vi um método tão passo a passo com a metodologia desse vídeo aqui no YouTube, eu nunca vi. Então já deixa o like aqui nesse vídeo e vem pra metodologia pra você vender todos os dias enquanto você dorme, ó. Acabou de cair aqui mais uma comissão pra mim, ó. Então para de cair vendas aqui no meu celular, na Hotmart também, ó. Enfim, ó, você tá vendo aqui, ó. Não para de cair vendas. Então vem vendendo automático agora com esse aulão completo. E além desse aulão completo, eu tenho um mini curso 100% gratuito pra você iniciar no marketing digital também. Fazendo de 300 a 1.000 reais por dia com apenas um bot ali vendendo pra você. Eu ensino você a configurar um bot pra vender 100% no automático pra você. E é nessa aula aqui, três aulas gratuitas que eu entrego pra você. É um mini curso 100% gratuito. Clica aqui no primeiro link da descrição, me chama lá no meu WhatsApp que eu vou tá te encaminhando esse mini curso aqui. Agora sem enrolação, eu vou te ensinar a ganhar 300 reais por dia com o Facebook Ads. Vem. Então, como eu disse, eu vou te mostrar aqui um aulão completo sobre Facebook Ads para afiliados, tá bom? Se você é um afiliado, eu vou te ensinar aqui a vender 100% no automático, tá? Fazer vendas viajando, como eu já disse, vendas dormindo também. E vai ser um método passo a passo pra você conseguir fazer 300 reais por dia com um afiliado utilizando o Facebook Ads, tá bom? Vai ser um aulão completo. Como eu já disse aqui, eu tô reforçando porque é pra você entender. Então já deixa o like e agora vem pra metodologia sem enrolação. Primeiramente, eu sei que muitos aí de vocês que tá assistindo agora nem sabem o que é Facebook Ads. Então eu vou só explicar pra quem não sabe. Facebook Ads é uma estratégia de tráfego pago. Você paga por anúncios, você vai pagar pra aparecer um anúncio pra alguma pessoa. Pode ser no Facebook ou no Instagram, porque é a mesma empresa. E do anúncio, o lead compra o seu produto. Então a estratégia vai ser essa. A gente vai subir o anúncio aqui 100% na prática. Eu vou escolher um produto, vou me afiliar a um produto, tá? Um produto bom, com uma estratégia boa. Vou mostrar a estratégia que eu vou utilizar pra vender e subir a campanha do zero. Vou explicar tudo. Plataformas que eu utilizo também. Então fica no vídeo até o final porque eu vou mostrar aqui plataformas importantes que é pra subir esses anúncios, tá bom? Vocês vão entender isso lá no final do vídeo também. Então fica até o final do vídeo. Agora pra você conseguir fazer os 300 reais por dia como afiliado utilizando o Facebook Ads, a gente vai precisar de um produto que custa 100 reais. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Só pra vocês pegarem como base. Ah Caio, como que eu vou fazer 300 reais por dia? Você precisa pegar um produto e fazer tantas vendas com esse produto pra chegar nos 300 reais por dia. Se a gente pegar um produto que a gente recebe 100 reais de comissão, fazer 3 vendas por dia desse produto, a gente fez 300 reais no dia e no final do mês a gente fez 9 mil reais. Então com essa estratégia aqui, se você aplicar juntamente comigo, você pode fazer 9 mil reais no final do mês. Quem que ganha 9 mil reais hoje em dia por mês? Pô, tem poucos empregos que pagam 9 mil reais. Então pô, se você se dedicar, dar o seu sangue certinho pra focar e aplicar, você consegue fazer isso aqui no final do mês. Pegando como base, você precisa se afiliar a um produto de 100 reais e que você recebe de comissão pra você fazer 300 reais no dia e 9 mil reais no final do mês. Tem algumas opções de estratégia pra você aplicar com o Facebook Ads. Não é só clicar o botão lá, subir o anúncio, não. Tem algumas estratégias que você pode utilizar pra vender e utilizar o Facebook Ads, tá bom? Não é só clicar no botão de impulsionar o Facebook Ads que você vai sair vendendo. Não é assim. Tem uma plataforma, um gerenciador certinho, onde você sobe a campanha, onde você sobe o anúncio com todas as métricas possíveis certinho. Mas primeiramente, existe aqui três estratégias que eu vou explicar aqui agora pra você. Que a primeira estratégia utilizando o Facebook Ads é a tráfego direto. Essa estratégia aqui de tráfego direto. Como assim, Caio? O que é tráfego direto? É você basicamente se afiliar a um produto, subir um anúncio no Facebook e enviar direto pra página de vendas desse produto. Isso é tráfego direto. É bom você fazer um anúncio enviando a pessoa pra página de vendas do produto pra já comprar. Então aí você vai gastar tantos por cada venda. Então, por exemplo, aí lá no Facebook Ads vai marcar lá. Você fez uma venda a cada R$30 e você ganha R$100 de comissão. Então você lucrou R$70, entendeu? Bom, tráfego direto é isso. Você subir o anúncio direto pra página de vendas. Essa é a estratégia de tráfego direto. Tem também outra estratégia que é tráfego pro WhatsApp. É basicamente você subir um anúncio enviando as pessoas pra dentro do WhatsApp. E lá dentro do WhatsApp tem alguma automação que vende pra você, algum robozinho. Ou você mesmo converte essa pessoa no WhatsApp. Então existe tráfego pro WhatsApp também, que é uma boa estratégia. E tem outra estratégia que se chama tráfego para VSL, tá bom? É que é você subir um anúncio e enviar essa pessoa pra uma VSL. VSL é um vídeo de vendas, tá? Um vídeo muito bem feito. Um vídeo de mais de 25 minutos. Um vídeo muito bem elaborado, assim, pra converter a pessoa. É convencer a pessoa a se tornar cliente, né? Convencer a pessoa a se tornar cliente. Então tem essas três estratégias aqui pra você aplicar com o Facebook Ads. Então o que a gente vai aplicar aqui nesse vídeo de hoje vai ser utilizando tráfego para VSL, beleza? A gente vai se afiliar a um produto, vai pegar a VSL desse produto. A gente vai subir uma campanha, um anúncio ali no Facebook e a gente vai vender. E lá vai marcar, lá no Facebook Ads vai marcar quanto que a gente tá fazendo por cada venda. Então se a gente se afiliar a um produto de 100 reais de comissão, ele vai marcar lá, sei lá, 40 reais por cada venda. A gente lucra os 60, entendeu? Então a gente vai sempre metrificando pra pagar menos. Agora um passo muito importante é você estar escolhendo o produto que você vai divulgar. Então existe várias plataformas que você pode escolher os seus produtos. Por exemplo, na Hotmart tem bastante produto. Tem agora na Qify, que a Qify lançou área de membros. Não, é mercado de afiliação, né? Tem a Eduz, tem a Monetize, tem a Bripe. Tem bastante plataformas que você pode escolher os produtos, tá? Você tem o dom ali de poder escolher. Você precisa pegar um produto completo, tá? Esse produto precisa ser um produto completo. Completo como? A promessa tem que ser boa, tem que ter a página de vendas, tem que ter uma VSL, tem que ter materiais de divulgação. O produtor tem que se importar com o afiliado que tá divulgando. A comissão tem que ser alta. E tem que ter uma VSL pronta. Então a gente vai procurar um produto que já tenha uma VSL pronta. E aí o mercado de afiliação pode ser da Hotmart, da Qify, né? Eu aqui, por exemplo, então eu vou abrir aqui a Qify. Se você não tem uma conta na Qify, se cadastra aí. Só vou colocar seu nome, seu e-mail, tudo bonitinho, tá? Aí, ó, só hoje, eu tô fazendo, ó, só nessa conta aqui da Qify, já fiz mais de 30 mil reais nos últimos 30 dias. E é uma das minhas fontes de renda no marketing e tal. Ó, clicando aqui em Marketplace, tá? Aqui tem todos os produtos da Qify pra você poder se afiliar, belezinha? Eu aqui vou escolher um produto que já tenha esse tipo de estratégia, que é estratégia pra VSL. Sociedade de Novos Ricos. Deixa eu ver se aqui tem. É aqui, ó. Com delay. Aqui, ó. Isso aqui é uma VSL, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ali eu peguei o link, ó. Isso aqui é uma VSL. É você subir um anúncio no Facebook direto pra esse vídeo. E esse vídeo aqui, ele vai vender pra você 100% no automático. Só basta você enviar as pessoas pra dentro de uma página, assim, de VSL. E depois de tal minuto, vai aparecer um botão pra pessoa estar comprando o produto aqui embaixo. Tá bom? Então, a estratégia é essa. A gente subir um anúncio no Facebook pra dentro aqui e a pessoa vai comprar. Mas a gente pode escolher qualquer outro tipo de produto. Tá bom? Isso aqui, enfim, eu conheço o João Pedro. Mas você pode subir qualquer tipo de produto que tenha uma VSL. Ó. Tem até o Primeira Venda em 24 horas aqui. Tem esse aqui, o robô milionário, também, que é o do João Pedro. Provavelmente tem também. É uma VSL, ó. Com delay aqui, ó. Então, a gente pode pegar esse robô milionário aqui do João Pedro, que é um parceiro meu também. E a gente pode subir. Ó, aqui também é uma VSL. Tá? Aqui também é uma VSL. Mas isso aqui, você pode subir pra qualquer tipo de produto que você quiser. Que tenha VSL, você pode subir. Ou pra página de vendas direto. Então, depois que você já escolheu o seu produto, você vai pra próxima parte agora. A gente vai criar uma BM de anúncios. Então, a gente já tem o nosso produto. Agora, a gente vai começar a mexer na nossa conta do Facebook, pra gente subir um anúncio. Tá bom? Então, você vai criar uma BM de anúncios na sua conta do Facebook. Então, se você tem uma conta aí no Facebook que você nunca anunciou, você pode utilizar ela mesmo, sem pagar nada. Se você não tiver uma conta no Facebook, ou já tomou bloqueio na sua, pede pra algum familiar seu, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua avó, não sei o que. Você tem um Facebook, pega a conta dele e cria uma conta ali pra você poder anunciar. É só você digitar aqui, ó. Gerenciador de anúncios Facebook. Você digita isso aqui, entra no site e você cria uma conta. Aqui. Tá? É aqui que você vai criar com a conta do Facebook que você tá aí no momento. Depois que você já criou essa conta aqui, você já tem uma BM de anúncios. Aí agora a gente vai pra outras etapas aqui, pra gente começar a estruturar toda essa estratégia pra você ganhar 300 reais por dia. A gente vai falar sobre criativos agora, tá? Antes da gente subir o anúncio ali, a gente vai falar sobre criativos. O que é criativos? É o que vai aparecer de anúncios pras pessoas, tá bom? Criativo é a imagem, é o vídeo. E como criar esses criativos? Por exemplo, se você abrir o Canva, tá? Você consegue criar um criativo, por exemplo. Vamos criar aqui só pra vocês verem, ó. Criar um designer. Vou criar no formato Stories do Instagram. Aqui no Canva você consegue criar. Eu vou subir aqui um template pronto, ó. Isso aqui, ó. Culto de jovens. É de igrejas aqui, né? Mas eu vou roubar isso aqui mesmo. E vou colocar assim, ó. Venda no automático com bot. Com robô afiliado, né? Que nem tal do... Do João Pedro ali. Beleza. Eu vou esticar aqui. Ó. Venda no automático com bot. Eu vou colocar com um bot. Com um bot. Com robô milionário. Vou colocar assim. Beleza. Vou esticar ele aqui. Tá. Isso aqui é só um exemplo de um criativo, tá bom? Não leva muito a sério, não. Aí aqui... Vou subir, sei lá. Uma comissão de venda. Assim. Só pra pessoa se identificar mais. Isso aqui, no caso, já seria um criativo. Isso aqui é um anúncio que vai aparecer pras pessoas ali no Facebook. Então você pega, cria, pega vídeo também. O legal é que... Se você for vir aqui no produto dele, provavelmente já tem também materiais de divulgação. Então encontre produtos que já tenha materiais de divulgação. Pode colocar qualquer tipo de produto, tá? Principalmente os produtos que já entregam criativos. Imagens prontas pra você divulgar. Produtos bons têm criativos e o produtor disponibiliza esses criativos pra você. Essas imagens, esse vídeo que você vai pegar e subir ali no Facebook. Então depois que você já tiver seu criativo aí em mão. Pegou já do seu produto. Você vai pra próxima parte aqui agora. É você já entrar na sua BM de anúncios e criar um pixel. Você instalar o pixel. É o seguinte. A gente já vai entrar na nossa conta de anúncios. Dá pra gente poder instalar um pixel. E é o seguinte. Eu utilizo aqui um negocinho aqui que é muito interessante. Que é isso aqui, ó. Ads. Ele chama Ads Power, tá? Eu não utilizo o Google Chrome pra acessar minha conta de anúncios. Pra anunciar no Facebook. Eu não utilizo. Mas você pode utilizar. Tá bom? Se você já tomou algum tipo de bloqueio. Eu recomendo que você utilize o Ads Power. Que é isso aqui, ó. Ads Power Download. Ads Power Download. Você vai baixar isso aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta pra quem faz anúncios no Facebook. Ele é muito bom porque. Se você já tomou um bloqueio um dia. O Facebook, ele sempre vai ficar te rastreando. Tá? Sempre ele vai ficar no seu pé te rastreando. Então, se você comprar outra conta. Ou criar outra conta. Se você... No mesmo computador. Você vai tomar bloqueio. Tá? Então, baixa o Ads Power aqui. Que sempre ele muda o IP. O IP é o que identifica que é a mesma pessoa. Tá bom? Então, eu utilizo ele pro Facebook não me identificar. Que eu já utilizei a plataforma. E já tomei bloqueio. Entendeu? Então, aqui eu sou uma pessoa nova. Entendeu? Então, eu utilizo esse Ads Power aqui somente pra fazer anúncios. Tá bom? Então, aqui você vai ter sua conta do Facebook normal. Tá? Lembra que você já criou a sua BM de anúncios? Agora, você vai vir aqui na barra lateral. E vai procurar por gerenciador de anúncios. Se você não achar. É algo parecido. Tá bom? Algo que fala sobre anúncios e tal. Central de anúncios aqui é parecido. Mas não é gerenciador de anúncios. Tá? Mas, enfim. Por aqui você consegue acessar também. Eu acredito. Tá? Vai clicar aqui. Gerenciador de anúncios. Tá? E automaticamente ele já vai te encaminhar pra essa parte aqui. E essa parte aqui é onde você vai começar a criar as suas coisinhas. Tá bom? Por exemplo, instalar o seu Pixel. Antes da gente criar a nossa conta ali e começar a subir a campanha, a gente precisa criar uma página. Então, a gente vai criar aqui uma página aqui no nosso Facebook. Acho que ia criar a página mesmo. Páginas aqui. Criar nova página. A gente precisa de uma página pra fazer um anúncio. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui robô milionário. Algo nesse sentido. Não pode usar esse nome porque esse nome tá patenteado. Então, sei lá. Coloca venda automática. Algo nesse sentido. Então, tomem bastante cuidado pra não usar informações de robô milionário. Porque é uma ideia patenteada. Até o João já falou comigo sobre isso aí. Tá? Não pode. O nome é dele. Tá bom? Vocês não podem utilizar esse nome. Aí, aqui, a biografia é opcional. Ah, não pode. Tem que ser... Tudo maiúsculo não pode, tá? Então, ela coloca venda automática. Criar página. Beleza. Então, você tem que fazer esse passo a passo aqui. Você precisa criar a sua página antes de você subir o anúncio. Então, a gente vai criar aqui que é bem simples e bem de boa. Foi criada. Beleza. Avançar. Pode avançar aí. Pular. Avançar. Concluir. Beleza, então. Agora, a gente já criou a nossa página. Tá? Você pode voltar lá na aba inicial. Agora, do seu Facebook. Clica de novo aqui em Gerenciador de Anúncios. E agora, a gente vai começar a configurar o nosso... É, nossa conta. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Nessa aula aqui, eu não vou te explicar como criar o Pixel. Eu vou deixar uma aula completa aí como que você vai criar. Aqui na descrição mesmo. Eu vou deixar uma aula completa como que você vai criar o Pixel. O Pixel, ele é o seguinte. Ele é o que avisa quando sai uma venda do seu produto. É ele que notifica para o Facebook quando sai uma venda. Ele é apenas isso. Então, eu vou deixar aqui uma aula na descrição te explicando para instalar. Você precisa sim instalar o Pixel, tá? É bem importante. Só para a gente não perder muito tempo. Agora, a gente vai criar a nossa campanha do zero no Facebook. Já com a estratégia para a gente vender e ganhar nossos 300 reais por dia. Belezinha? Então, a gente vai criar uma campanha aqui do zero. Vamos subir nossa campanha do zero no Facebook. A gente já criou a página. A gente vai colocar a forma de pagamento também na página. Tá bom? Então, voltando lá para o Ads Power, que é o programa que eu utilizo para anunciar. Vocês podem utilizar ele também. É de graça. Tá bom? Então, até para cinco perfis. Agora, é o seguinte. A gente vai criar a nossa campanha aqui do zero. E a gente vai fazer o quê? Vai clicar aqui nesse botão verde em criar. E é mais simples do que você imagina subir uma campanha no Facebook, tá? O que pega? É que aqui ele é muita informação para a sua cabeça. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo, vai colocar no celular do lado de você. Vai pegar o seu celular e vai colocar do seu lado. E fica aqui no computador, aplicando botão por botão do que eu estou fazendo. Assim, você não vai errar nada. Você não vai conseguir decorar e aplicar de uma vez. Você precisa aplicar juntamente comigo. Então, você vai clicar aqui no botão verde. Tá? Então, a gente... Qual que é o objetivo da nossa campanha? A gente vai enviar as pessoas direto para a VSL. Tá? Direto para a página lá. Então, a gente precisa deixar aqui... Qual o objetivo? Objetivo de vendas. Tá bom? A gente vai colocar aqui o objetivo de vendas. E vai clicar aqui em continuar. Vai clicar aqui em continuar. Tá? Belezinha. Aí, ele vai entrar aqui nessa outra aba. Aqui no nome, você pode colocar, sei lá... O nome do seu produto. O nome do seu produto. VSL. Vou colocar assim. Tá? A categoria não precisa. Site. Direto para o site. Pixel, lembra? Você precisa criar um pixel. Eu vou deixar ali um tutorial ensinando vocês a criar um pixel. Tá? Orçamento diário. Aqui está em USD. Você precisa deixar em BRL. Tá? Em brasileiro. Tá bom? Você precisa colocar aqui em brasileiro. Aqui não está em brasileiro. Então, quando você vai criar a sua BM, você configura já isso. A forma de pagamento vai ser em BRL. Aqui está em dólar. Não pode. Isso não pode acontecer. Mas aqui finge que está em BRL. Então, eu vou colocar R$20,00 por dia. Você pode começar assim com R$20,00 por dia. Tá bom? Aí você vai e clica em avançar. Beleza. Aí aqui, vai lá para o início, né? Nome do anúncio. Você vai colocar produto, anúncio. O nome do seu produto e o anúncio. A página. Você vai selecionar a sua página que você criou lá. Lembra? Usar a página selecionada. Eu não preciso de uma conta do Instagram. Configuração do anúncio. Usar publicação existente. Você pode utilizar. Usar o modelo central. Não, não, não. Carregamento manual. A gente vai deixar. A gente vai usar uma imagem única. Um vídeo. Beleza. Aqui, agora a gente vai subir a mídia. Então, a gente vai subir aquela imagem. Lembra? Do nosso criativo que a gente criou. Claro que aquilo lá foi um exemplo. Mas você vai subir uma imagem desse jeito. Tá bom? Um criativo nesse sentido. Tá? Então, eu vou pegar aqui e subir qualquer imagem. Só pra vocês verem. Eu vou subir essa imagem minha aqui. Tá? Só pra vocês verem. Entenderem. Vai clicar aqui em avançar. Concluir. Beleza. Aqui é o meu anúncio. Aqui eu já subi. Essa aqui eu subi uma imagem minha do Instagram. Mas é só pra vocês entenderem. Tá? Então, aqui eu já subi. Beleza. Aqui em texto principal. Você pode colocar alguns textos. Também vai colocar, tipo, algo complementar ao seu produto. A estratégia do seu produto. Qual? Ali era no caso robô. É de vendas, né? Você coloca aqui. Venda no automático. Sem fazer nada. Algo nesse sentido. Né? Título. É... Robô. Vendedor. Descrição. É... Venda. Viajando, por exemplo. E dormindo. Beleza. Chamada, deixa assim. Site. Agora aqui no site. É onde o que pega. Aqui no site. É onde você vai pegar o seu link de afiliado. Aqui no site ofertas. No caso, esse aqui com delay. Opa. Esse aqui com delay. Clica aqui no browser. E vai colocar o URL aqui. Link de exibição. Pode colocar. Robô. Vendedor. Vendedor.com Esse aqui é só exemplificar. É pra exemplificar. É, não pode utilizar esse parâmetro aqui, não. Deixa sem, então. Beleza. Pronto. Feito isso. Você pega. Criou o pixel. Você precisa criar o pixel antes. Claro que você vai subir também. Um criativo certo. Esse aqui eu subi qualquer coisa. Tá bom? Aqui na questão de imagem eu subi qualquer coisa. Mas você vai pegar um criativo certo. Tá? Você não vai pegar qualquer coisa não. Vamos apagar aqui. Vamos subir o negócio certinho. Pra ficar bonito. Vamos pegar aqui. É. Vamos subir um criativo mesmo. Sei lá. Vou subir vendas assim. Tá? Então você precisa subir um criativo certo. Tá bom? É muito importante o criativo. Não desperdicem aí o criativo. Tá? Feito isso aqui. Pronto. Você já vai enviar as pessoas direto para... É a VSL juntamente com o seu link de afiliado. Ela clicando aqui. Já vai identificar. Quando sair uma venda. Vai cair venda aí no seu... É... No seu celular. Belezinha? Então. É isso aqui que eu criei. É só clicar aqui agora em publicar. Claro que vai ter alguns erros aqui. Tem que colocar a forma de pagamento também. Aí você precisa mudar isso. Ó. Aqui dá pra você mudar. Pra colocar em BRL. É real, né? Que chama. Cadê? A nossa moeda aqui do Brasil. Real Brasileiro. Aqui. Região. Costa do Marfim. Que isso? Coloca Brasil. Aqui você vai colocar... É... São Paulo. Pode jogar São Paulo aqui se tiver. Cadê? Campo Grande. Vou deixar a Campo Grande. E clica aqui em avançar. Pronto. Aqui a forma de pagamento já mudou. Você pode pagar por Pix. Mercado Pago. Boleto Bancário. Pay. Cartão de Crédito. O que eu recomendo é que vocês coloquem um cartão de crédito, tá? Às vezes você pode recarregar com Pix. Às vezes a conta toma bloqueio e você perde o dinheiro. Enfim, é bem complicado. Tá bom? Então, mas é esse passo a passo aqui que você vai fazer. É só configurar a forma de pagamento. Pagar. Subir o anúncio. Enviar as pessoas pra dentro da VSL. E assim, você vai analisando as métricas depois. Tá bom? Você vai ver. Quanto que eu recebo de comissão? Tá? Eu recebo 100 reais de comissão. Então, eu vou pagar, sei lá, até 50 reais por cada venda. Aí você lucra 50 reais. Entendeu? Então, sempre vocês têm que ficar atento nessas métricas. Belezinha? Então, a gente já criou aqui a nossa campanha do zero. Bem prático. Bem simples. Pô, eu tenho certeza que você aplicar, estudar sobre Facebook Ads. Estudar mais sobre ainda como escalar. Estudar métricas. Então, esse aqui foi um aulão completo que, pô, ninguém entrega de graça assim no YouTube. Só pegar a VSL ali, ó. Subir um anúncio, mandar pra VSL e ir estudando as métricas. Ou você investe o seu dinheiro ou você investe o seu tempo. Aqui, no caso, você tá investindo o seu dinheiro. Por isso que você vai ter resultados mais rápidos. Porque você tá investindo o seu dinheiro. Mas é muito importante vocês trabalharem com o tráfego orgânico também. Construindo. Porque tráfego orgânico, ele é construção. Tá bom? Você constrói o tráfego orgânico. Tráfego pago, não. Tráfego pago, você paga. Enfim, você já aparece ali pras pessoas. Porém, o tráfego orgânico, ele é muito mais seguro. Tá? Eu até explico isso aqui no meu canal do YouTube. Tá bom? Mas isso aqui foi um aulão completo. Se vocês gostaram, deixa o like pra me incentivar. Sempre trazer mais conteúdos bons aqui pro meu canal. Senão eu desanimo e paro de gravar. Então deixa o like aí. Se inscreva no canal também. E me chama lá no meu WhatsApp que eu tenho vários mini cursos pra você estudar. Marketing digital também. Fechou? Tchau. E até a próxima. Fui.